Nota Games de volta e galera vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga Antes de começar esse vídeo, cara, vou até tirar o fone e quero falar com vocês Antes de começar esse vídeo, vamos tentar bater 500 likes Deixa o like, gurizada, muita gente assiste aí o vídeo e não deixa o gostei E o gostei é muito importante aqui pro canal Manos, deixa o like aqui embaixo que ajuda demais E outra coisa, muitos vão perguntar aí a Master Liga não, e o Rumo ao Estrelato, onde é que tá? 18 horas aqui no canal também vai ter o Rumo ao Estrelato Então é só aguardar, 18 horas vai tá tendo aí o próximo episódio do Rumo ao Estrelato 11 horas Master Liga, 18 horas Rumo ao Estrelato Vou tentar seguir este padrão aí, beleza? Então mete o like nesse vídeo e também no vídeo do Rumo ao Estrelato depois das 18 horas Então bora pro vídeo, bora pra partida contra o Fluminense Que agora é Brasileirão novamente Deixa eu ver o que mudou aqui, o gerenciamento de time Ai, ai Missões, ótimos missões É, eu falei né mano No clássico eu falei com o clássico Grenal Negociações Meu time, quem é que se interessou Ah, não, 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 não Renovar o contrato, cara Negociação de transferência, interromper Não, não, não Ninguém vai negociar com o nosso Japa Promissor aqui não, velho Nosso Japa Promissor Campeonato Brasileiro Grêmio e Fluminense Caralho, mas lembrando que agora está no nível estrela Desde o vídeo passado, na verdade, né Mas olha aqui, velho Os caras estão vindo tudo mal sempre, velho Daí me ferra, né Daí me ferra demais Meu Deus Pedro Rocha joga de centroavante Joga nada E o Coisa aqui Everton Ó, o Everton joga de centroavante, cara Eu chupando bala aqui com o Everton Gabriel pode vir aqui para o meio Meio atacante, beleza Lucas Paquetá Vamos dar um... Vamos botar um Cícero aqui Ele está mal, o Lucas Paquetá, nesse jogo E o Luan também está mal Vamos botar aí, rapaz A gente tem que aumentar o... O nível, né, cara Aumentar o nível do... Do caso do... O entrosamento do time, né Então a gente tem que colocar os malucos para jogar Não adianta Então dá para botar uma jovem promessa aqui De repente O Pepe Pepe? Vamos Pepe? Pepe segundo atacante Botar ele lá Vamos lá Vamos que vamos Sinceramente, atacante É o meio de ligação Botar ele aqui Gabriel aqui Acho que vai dar bom, cara Acho que vai dar bom Seja el Vamos ver Vamos ver quem é que está mais inspirado Iago, zagueiro É, zagueiro É Paulo Miranda Nossa, Paulo Miranda está muito baixo, né, velho Tem o Léo Moura aqui O Léo Moura não já... O Arson aqui também Que vai entrar e vai começar a jogar bola também Então vamos que vamos, galera Grêmio e Fluminense O time é esse E vamos para o jogo Então vai começar a partida E vamos para o jogo, então Vamos que vamos Começa a partida aí Everton ali titular na centroavância, né, velho Que o Everton está gostando mais de jogar no centroavante agora, hein Vamos, Vitor Luiz Toca aí de boinhas Cicero Cicero Everton Pepe Lá para o Everton Mas não chegou Ô, Jeromel Toca ali em cima Jeromel Cicero Cicero Gabriel Gabriel Errou, Gabriel Vamos, Canemão Pega essa bola, Canemão Olha lá Para fora Que isso, velho Que sustaço, mano Que sustaço, cara Que isso Que isso Defende Marcelo Olha ali Jeromel Que bolão Vamos, vamos, vamos Vamos que dá Vamos que dá Não, demorou muito, cara Demorou demais Ramiro Pepe com a bola Para o Everton Para o Cicero Para o Cicero Para o Everton Não deu Termina o primeiro tempo 0x0 no placar Pressão do Fluminense Não chutamos nem uma vez a gol ainda Mas dá para arrumar isso aí, cara Dá para arrumar isso aí Vamos que vamos Olha lá Pedro Rocha recuperou Pedro Rocha recuperou Lá em cima para o Pepe Vamos, Canemão Toca essa bola Ai, Jeromel Meu Deus, cara Meu Deus Erramos Bolão Gabriel Que bolão Que bolão Vamos, time Vamos, time Vamos, Gabriel Feijuto Feijuto, Everton Feijuto, Everton Feijuto, Everton Gol Do Grêmio Everton Cebolinha Um lançamento Por cima De Gabriel De três dedos Para o Everton Chutar lá no fundo Gol do gol Grêmio Grêmio No jogo No jogo Que é nóis Como que vamos Então o Marinho Está no jogo Tira 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 Saiu a bola Nossa Aí, Everton Para o Jeromel Jeromel Estava lá Recuperou Agarrou 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 a bola E tocou No fundo Do gol Grêmio Dois E Fluminense Apenas Um O time Está aguerrido Vamos recuar o time Agora Vamos recuar o time Afertei setinha Para baixo Aqui no direcional Para colocar o time Na defensiva Então Vamos que vamos Agora é só segurar Esse resultado Gurizada Só ficar pelo contra-ataque Vamos pelo contra-ataque O time recuado Vamos esperar O pelo contra-ataque Vamos Marinho Que bolão Marinho Está inspirado Que bolão Ramiro Lá para o Everton Cebolinha Vai correr Vai correr Vai correr E o time está todo atrás E agora o time está vindo para a frente A Everton Tocou lá Para o Marinho Marinho com a bola Está brincando Marinho Aí Segura Segura aqui O jogo é nosso Os três pontos Vai ser nosso Vamos Marinho Olha o Marinho Olha o Marinho Lançou para o Gabriel Ali Não deu Que isso amigos Que isso Que jogo é esse Que jogo é esse Achamos que ia ser perdido O jogo Achamos que iremos Sair daqui Tristes Sem pontuar Mas não Mas não Gurizada Saímos com Três pontos A vitória É nossa E seguimos Firmes no Brasileirão Não nos abalamos Com a derrota No Grenal Víamos de derrota No Grenal Mas agora vamos nos Reerguer E com cabeça Em frente Cabeça erguida Para ganhar Esse título Do Brasileirão Né gurizada Estamos em segundo colocado Foi muito importante A gente ter ganhado Do Fluminense Porque o Fluminense Estava em primeiro lugar E a gente conseguiu Alcançar ele Em pontuações Que estava com 24 pontos E agora estamos Também com 24 pontos Só perdemos O saldo Que eu não sei como Mas o Fluminense Está com 16 de saldo Deve ter metido Muita goleada Pedro Rocha Parece estar ficando Mais popular E cada vez mais Torcedores são Vindo ao estádio Para vê-lo jogar Daí é sacanagem É o Pedro Rocha Que vai sair Aí é sacanagem Pedro Rocha Vamos para a próxima partida Então Não temos notificações Vamos seguir Vamos seguir E agora é contra O Atlético do Paraná Atlético do Paraná É isso Pedro Rocha Está com a setinha Para baixo Vamos colocar Então para jogar Aqui Vou botar o Gabriel Novamente O Gabriel jogou Muita bola E agora vai jogar O time quase completo Já é O Lucas Paquetá Luan Mano O Marcelo Grotei Está para baixo Mas o Paulo Vitor Também não Está querendo jogar Também Paulo Vitor Diminui Quase 10 Do espírito de equipe O time vai ser esse Então Vamos para o jogo Deixa eu fazer uma Deixa eu ver É isso aí mesmo Vamos para o jogo Grêmio e Atlético Paranaense Bora que bora Gurizada Mais 3 pontos Se tudo der certo Então vai começar o jogo E Vamos que vamos Grêmio e Atlético Paranaense Lucas Paquetá Lá para o Michael Chuta daí Michael Chuta daí Michael Chuta daí Defendeu o goleiro Santos Do Atlético Paranaense Olha mano Já é o Everton Tentou girar Opa Foi falta para nós aí A gente tentou girar Em cima do zagueiro E o cara nos segurou Ali velho Segurou o pequeno Everton Aê rapaz Aqui é quase gol Hein O Gabriel também bate falta Gabriel de falta Então Vamos Gabriel de falta Gabriel Vai lá Gol Golaço Gabriel Para o time do Grêmio Que golaço Que golaço Que golaço Vai segurando Olha lá Meu amigo Meu amigo Que gol foi esse Olha lá De Goiartia Gabriel A gente está muito bem Nas cobranças de falta A gente está muito bem Para quem não sabe As cobranças de falta Eu ensino como cobrar Dessas formas Assim com curva Aqui no canal tem vídeo Então Eu vou ver se eu coloco Aqui para vocês Assistirem aqui na descrição Se eu lembrar Mas A princípio Eu vou lembrar sim Eu posso aqui para vocês Beleza Victor Luiz Kahneman Luazinho Ai 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 Que cagadinha Essa Vamos Gabriel Lucas Paquetá Lucas Paquetá Que isso Paquetá Bate aí Não bateu não Olha lá Que bolão Que bolão Gol Golaço Meu amigo Que golaço Olha a jogada Do Paquetá Começou ali Deu um puxão Fez que a chutar Deu um corte Foi que foi Tocou Jael Não sei quem É Gabriel Jael Golaço Que isso Que isso Que gol Absurdo Que gol Absurdo Golaço Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Tira Que isso Meu Deus Amigos Meu Deus Eu tirei essa bola Vamos Everton Vamos Opa Nada não Seu juiz Nada não Beleza Beleza Que não foi nada Jeromel Tirou daí Brinca Brinca Que gol Gol não né É vitória Do time do Grêmio É amigos É amigos Bolão galera Bolão Que isso 2x0 2x0 No placar Mais 3 pontos 3 pontinhos 3 pontinhos Três pontinhos Aí pra nós É Vamos que vamos Vamos que vamos Bora Que agora mano Vamos embalar A gente vai embalar A gente vai conseguir A primeira colocação Fluminense perdeu Fluminense perdeu Meus amigos Fluminense perdeu O que que isso significa O que que isso significa Olha o placar Olha a tabela Estamos em primeiro Colocado No Brasileirão E isso é perfeito Isso é perfeito Já Agora Agora não perder Agora é embalar Tá ligado E é isso aí velho Paquetá Jael E Jeromel No time do mês Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Lua treinado Para dominar Artilheiro E finalmente conseguiu Isso aí Lua Só falta ser artilheiro Agora Lua Vamos que vamos Libertadores Contra o Corinthians 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 Na Libertadores Nas oitavas De final Velho E isso mano Que isso Que isso Carreira de técnico Oferta de técnico Não quero ninguém velho Olha o Santos ali ó O Santos querendo Querendo Marlão Mas não velho Vamos lá Que é Corinthians E Grêmio Na Libertadores Libertadores De la América Oitavas de final Velho O Corinthians É perigoso Então vamos jogar Com tudo Olha aí velho O time todo Só tem o Ramiro Ali que tá meio mal Tá ligado Vou botar o Léo Moura Aqui Cara O time é esse aí Vamos com o time Titular mesmo Então vamos que vamos Grêmio e Corinthians Na Libertadores Vamos Tricolor Queremos a Copa Vamos que vamos O time do Grêmio Aí no túnel Todos muito Tensos Para essa partida Olha o segurança ali Boladão ali O segurança Bolado Vamos Grêmio Tricolor De Porto Alegre Jogando na sua arena Arena do Grêmio Vamos Tricolor Vamos Tricolor Que essa é a partida Aqui a gente tem que fazer Nossa vitória Então Vamos pro jogo Cara Vamos que vamos Vamos que vamos Olha lá em cima Pro Luan Pro Jael Cruel Já lançamos Pro Pedro Rocha Ah Pedro Rocha Chutou em cima dele Vamos Pedro Rocha Que bolão Ah velho Tava com a gente A bola Não precisava ter marcado falta Não precisava Toca aqui curtinho Pro Léo Moura Erramos muito né Erramos muito agora Ai 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 Meu Deus cara De novo ele Michael do Coelho Mais uma dele Temos que se cuidar Com isso aí Os caras estão chegando Botar o time pra cima Olha lá pra cima Bolão Vitor Luiz Vamos Vitor Luiz Corre Toca essa bola Vai Lança Ah era pro Jael Era pro Jael Tava livre Terminado o primeiro tempo Zero a zero Pressão do Corinthians Três chutes dele Nenhum nosso É manos Vamos ter que melhorar O segundo tempo aí Daqui a pouco tem que botar Um dos caras descansados Pra jogar Ah não Ah não Ah não Eu fiz pênalti Eu fiz pênalti Galera Apertei duas vezes Mas se eu não apertasse O cara ia fazer o gol Ele ia chutar Ele entrou livre Se eu não apertasse Se eu não fizesse o pênalti Era gol deles Então né Vamos que vamos Ah Marcelo Groi Marcelo Groi Milagroi Defendemos o pênalti Ganhamos o troféu ainda Cara Guardião dos gols Marcelo Groi Salvando o time do Grêmio Do que seria o gol Da derrota De repente né Tirar Everton Vamos galera Vamos galera Vamos 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 Jael Cruel Jael pra correr Tá feia a coisa Né mano Que bolão Vamos Vamos meus amigos Vamos Pedro Rocha Vamos Pedro Rocha Deu um corte Não conseguiu velho Não conseguiu Eu não tô acreditando Vamos Kahneman Vamos Kahneman Vamos que dá Vamos tentar ganhar Essa partida aqui na arena Vamos Vamos paquetar Pro Everton Pro Everton Pro Everton Já é o gol Gol Do Grêmio Do Grêmio Já é o Já é o Cruel É dele É dele É dele É dele Que bolão Que bolão Que bolão Ah meus amigos Ah meus amigos Aí sim Vou tirar o Pedro Rocha Agora E colocar o Lincoln Menino Lincoln É galera Que bolão Vamos sair com essa vitória Aqui da Libertadores O Cássio defendeu Deu um rebote Deu um rebote ali E Jael Estava pronto Pra meter a bola Pro fundo do gol Grêmio Paquetar Pra que tá Pro Jael Olha lá Pro Everton Vamos time Vamos time Vamos time Ah Bateu no Luan Mas era pro Jael Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Seu juiz Vai terminar o jogo É vitória É vitória pro time do Grêmio Vai terminar Eu falei que vai terminar o jogo Isso aí Seu juiz Me escuta Lendário Vencedor É galera Primeira partida Das Oitavas De final Vencidas Finalmente Finalmente Então vamos Ir bem aí Pra cima da partida Da Libertadores E agora liberamos também O modo lenda Que velho Na moral Eu vou jogar primeiro Um tempo aí Com o modo estrela Depois Eu passo pro nível lenda Beleza Porque eu arreciei Passei pro modo Pro nível estrela Então Deixa eu jogar um pouquinho No modo estrela Dar uma equilibrada No meu time No nosso time né E depois A gente coloca lá Pro nível lenda Porque senão Eu posso só tomar Ali ferro Nesse Nessa jogada né Então Geração do time Negociação Observação Caco Que que é isso cara Que que é isso Que jogador Que eles me Cacutar Cacutar No Congo Cacutar 27 Ah não Ah não Ah não meu olheiro Tava viajando no patê Deixa eu ver Quando é que vai ser O próximo jogo Da Libertadores Tá Ó Daqui a pouquinho Já vai abrir As transferências Novamente Foi rápido hein E cadê Libertadores rapaz Ali ó Segundo jogo Das oitavas Vai levar um tempinho Mas vamos jogar Mais um jogo aqui Vai ser o último jogo Desse vídeo E depois A gente já Finaliza Pra gente Depois Ir pro próximo vídeo Que o vídeo de amanhã Mano O vídeo de amanhã Vai ter negociações Bem pelo Pelo que a gente pode imaginar Então Deixem muito aí Nos comentários Negociações Quem vocês querem que eu venda Quem vocês querem que eu contrate Então Comentem bastante Que eu vou ler bastante os comentários de vocês aí Beleza? Então vamos que vamos Deixar o Alisson aqui Vamos pro jogo então Grêmio e Botafogo Começou o jogo então Botafogo e Grêmio Vamos que vamos E os uniformes estão Não Não tô parecido não Eu tenho um pouquinho de Probleminha Mas não tá parecido não Vamos que dá Vamos que dá pra ganhar Essa partida aí Vou botar desculpa Olha aí Everton Everton Bolão lá pro Luan Que isso aí Que bolão velho Vamos Luan Tocou pro Cícero Pro Jael Cruel Pedro Rocha Mas tocou muito mal ali o Jael Vamos que vamos Tira essa bola daí Vamos Jeromel Bolão Vamos Jeromel Vamos Jeromel Que bolão Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Jeromel Vamos Jeromel Eles não tão esperando Que a gente tá indo com o Jeromel Eles tão esperando a gente passar a bola Já passamos Jael Jael Lá pro Pedro Rocha Pro Jael Que isso Vamos Opa Roubaram bem a bola Mas tá ali Ramininho Mas tá ali Jeromel Mas tá Michael Que isso Que isso Que isso meu amigo Que isso meu amigo Cara eu não tô vendo Meu jogador Ah velho Ah velho Que isso Tira a bola daí Ah Que desgraça Velho Como que deixa O desgraçado Livre Meu Deus Cara Ah velho Pelo amor de Deus Jael não tá jogando É nada Vamos tirar Vamos tirar o Jael Botar o Gabriel Na real nem sei se foi uma boa Ter tirado o Jael Mas agora eu fiz Com o calor da emoção Aqui Tá o Gabriel aqui Cícero tá pra cima Beleza Luanzinho também Tá pedindo banco Pediu o banquinho Luan E vamos botar o time todo pra cima O que eu vou fazer Olhem o que eu vou fazer Olhem o que eu vou fazer Isso mesmo que eu vou fazer Gurizada Time todo pra frente Time todinho pra frente Isso aí Isso aí Vamos que vamos Que agora o time vai Vai ter que fazer gol Olha lá Pro Gabriel Vai bater Na trave Desgraça Do gol Gol No Grêmio Gabriel entrou Pra fazer o gol E dá pra virar Gurizada E dá pra virar Que corte foi esse Deixou Na Saudade Vamos que dá Cara Tá em 70 e poucos minutos ainda Eu acho Então dá Dá pra virar esse jogo 1x1 Botafogo E Grêmio Não tá nem no 70 Velho Dá muito pra virar isso aqui Dá muito Vamos Ramininho Vamos Ramininho Ah não Ah não Tira a carne Não deu Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos empatar mesmo É isso mesmo A gente vai empatar a partida É isso aí O time se contentou com o empate Só falta perder agora Vamos Ah velho Não O cara tava livre ali embaixo Tocou no cara errado Velho Ah não Ah não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Como que toma esse gol Cara Como que toma esse gol Velho Era pro desgraçado Aqui embaixo Do Gabriel Mano Pra que tocar Onde o cara tava marcado Eu não pedi isso Ah Konami Não faz isso Cara Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah Viu gurizada Por isso que eu não quero passar pro lenda Porque acontece essas Jararacas Essas coisas que a gente faz aí Durante as partidas Então No estrela Tá De Buenas Por enquanto Então gurizada O vídeo vai ficando por aqui Peço que vocês deixem Muito like Vamos tentar bater os 500 likes Se inscreve no canal Quem não conhecia ainda E não se esqueçam Comentem aqui Negociações Que o próximo vídeo Vai abrir o mercado de transferências Quero saber o que vocês querem Que eu modifique aí Quem que eu empreste Quem que eu venda E etc Beleza? Então é isso aí Espero vocês no próximo vídeo Lembrando que 18 horas Tem vídeo no Rumo Estrelato Vamos lá Tentar bater também Método de likes E gurizada Muito obrigado aí Pelo feedback De todos Continuem acompanhando E vamos que vamos Rumo aos 100 mil inscritos Um forte abraço a todos Falou Um abraço E fui E aí E aí E aí E aí E aí